Foi do Bahia, Fernandão arriscou e jogou por cima. Depois, Grégory arriscou de fora da área, mas a bola saiu ao lado do gol da Chapecoense. A primeira finalização da Chape, Bruno Pacheco cobrou o escanteio e Everaldo subiu sem marcação para cabecear. Mas a bola foi nos braços do goleiro Douglas. Também de bola parada, aos 13 minutos, a Chape abriu o placar. Bruno Pacheco cobrou falta, Rafael Pereira ajeitou de cabeça para o meio e Douglas ainda ajeitou para Henrique Almeida, que também de cabeça tocou para o fundo da rede. E o primeiro tempo terminou com a Chapecoense vencendo por 1 a 0. No segundo tempo, a pressão baiana aumentou, com bastante cruzamento para a área. Na sobra de bola, Flávio arriscou e jogou para fora. Em cobrança de falta, Gilberto soltou a bomba e João Ricardo fez uma grande defesa. Marco Antônio também arriscou. A bola foi no canto direito e João Ricardo defendeu. Depois, Arthur levantou a bola para dentro da área e Gilberto tocou de cabeça, mas João Ricardo espalmou. Guerra ainda fez uma grande jogada, mas João Ricardo conseguiu defender mais uma vez. O Bahia tanto insistiu que chegou ao gol de empate, aos 39 minutos do segundo tempo. Guerra foi esperto e cobrou o escanteio mais curto para Marco Antônio, que acertou um belo chute para empatar o jogo na Arena Fonte Nova. Bahia 1, Chapecoense também.